Olá amigo internauta! Hoje eu gostaria de discutir com você o seguinte tema. Qual é a pomada que eu utilizo nas cirurgias de fimose? Bom, para fazer a cirurgia de fimose, tanto a frenuloplastia quanto a postectomia, eu utilizo uma pomada que possui um efeito anestésico, que é a lidocaína, que pode ser pomada, mas é encontrada também na forma de gel. Essa pomada, ela tem um efeito antes da cirurgia e também um efeito após a cirurgia. Antes da cirurgia, você deve passar essa pomada para que aconteça o quê? Uma leve anestesia da região de mucosa. Isso faz com que as agulhadas da sua cirurgia tendem a doer menos, e no intraoperatório, você sinta mesmo, sinta menos, uma sensação diferente, aquela cosquinha, a pessoa sente um desconforto, como se fosse um incômodo na região de mucosa. Então, antes da cirurgia, precisamente duas horas antes, eu indico que se passe uma pomada, essa pomada anestésica de xilocaína. Bom, essa mesma pomada usada antes da cirurgia, é a mesma pomada a ser utilizada após a cirurgia, porque ela produz um efeito o quê? Anestésico, quer dizer, um efeito que corta a dor. Então, pode ser passada essa pomada, de duas em duas horas, sempre que for necessário, e não é obrigatório passar, não. Se não quiser passar, pode ficar sem, ou passar duas vezes ao dia. É muito clara a minha posição sobre pomadas cicatrizantes específicas. Eu não utilizo, vejo que não há necessidade. Isso é um mito, né, de que há necessidade de uma pomada cicatrizante. E a gente sabe que o organismo tem um aparato todo completo, a nível celular, bem estudado, de cicatrização. Então, somente há uma pomada que ajuda na anestesia local, é o que eu indico para os pacientes que submetem a esse tipo de cirurgia. Então, vamos lá.